Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante e que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o que é o nosso canal. E para a gente continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Feito isso, vamos para o vídeo. Vou perguntar para você, Alton, Davi Luiz, que a Bahia conhece, começou no Vitória, ele é de Diadema, mas começou no Vitória. Para a gente fechar, a gente debateu muito o Davi Luiz ao longo da semana, mas você não estava aqui, até por acompanhar muito o futebol internacional também. Davi Luiz, Flamengo precisa dele ou não? Claro que ele é bom, peraí, deixa eu só fazer uma ressalva. Peraí, deixa eu só fazer uma ressalva que o Flamengo vai falar para os caras, o cara está louco. Sim, estamos pensando no custo-benefício, você gastar dinheiro. Precisa gastar esse dinheiro ou você guardaria em outra posição? Pronto, para ser mais claro. As outras posições o Flamengo reforçou já, né? Acabou trazendo aí o Andréas Pereira, trouxe o Kennedy, então não tem nem como guardar mais, porque do meio para frente o Flamengo já está muito bem abastecido. A gente fala muito do sistema defensivo, né? O Davi Luiz, ele vem para o Brasil para sobrar também. Sobrar no bom sentido, né? Um jogador que tecnicamente pode agregar muito também. Os torcedores, os dirigentes buscam pelo time perfeito, né? A gente está discutindo a defesa do Flamengo porque o ataque não dá margem para você discutir, né? Porque faz a sua parte muito bem. Às vezes a discussão é o Pedro merece ser mais titular, o Pedro merece mais minutos, mas não é porque os outros estão jogando mal, né? Os outros estão jogando muito bem. Então o sistema defensivo do Flamengo acaba sendo pauta justamente porque o ataque não dá margem para se fazer crítica. Acho que o Davi Luiz cabe muito bem. Ele não vai ter aqueles arrobos de sair da defesa para o ataque porque ele vai chegar no meio e vai ver, opa, tem o Diego, tem também o Andrés Pereira agora sendo opção, tem o Arrascaeto, o Everton Ribeiro. Então ele não vai precisar se atirar muito ao ataque como ele gosta de fazer. Mas é um jogador que para a construção do jogo a partir do campo de defesa vai funcionar muito bem na bola aérea também. É um jogador que agregaria muito se voltar para o Brasil. Pessoal, vou fazer o seguinte. São 4,56, torcedor do Flamengo. A gente já já vai falar de seleção. Você gostou de ver o Gabigol ali marcando? Marcou bem o lateral, o Gabigol? Você queria ver o homem de outro jeito? Nossa opinião ainda é um ponto para se focar e melhorar. Mas está melhorando. Olha só que interessante. Quando nós mostrávamos a reportagem, também estava olhando aqui a classificação. O Flamengo agora tem, é que eu com o óculos aqui não enxergo a tela direito. O Flamengo, se não me engano, tem a quarta defesa menos vazada. A primeira é a do Atlético, líder do campeonato. A segunda é do esporte. Olha que coisa. Esporte que está lá embaixo na zona de rebaixamento. O Atlético são 13, o Esporte 14. Com 15, o Corinthians. O Corinthians, mas só que o Corinthians só agora está ficando com saldo positivo. Tem 17 gols marcados. Sabe quantos gols tem o Flamengo? 32. Ou seja, é o melhor ataque da competição. Tem já a quarta defesa menos vazada. O dobro de gols que ele marcou, que ele sofreu. Mais ou menos, quem está nessa situação é o Galo, que tem 27 gols contra 13 sofridos. Quer dizer, tem o dobro e mais um tiquinho. Então aí a gente vê que tem o equilíbrio, é um time que mais venceu, que tem menos derrotas. Então o Flamengo está melhorando, está crescendo, está caminhando nessa direção. Qual é o todo? O campeonato, o final. O Flamengo ainda tem 16 jogos, são 3, 19, tem 22 jogos para disputar na competição. E já tem, nesse momento, o melhor ataque. Eu prefiro um time que faça muitos gols, muitos gols. Mesmo que, vou falar agora a maneira do Abel Ferreira, mesmo que também os sofra, trazer aqui o pronome, mesmo que leve, vamos falar a maneira brasileira, mesmo que leve bastante gol, ou muitos gols, acaba vencendo. Claro que se busca sempre o equilíbrio, é não expor demais o sistema defensivo. O Flamengo está caminhando para isso, sabe de que forma também? Tem a ver com o papo do início do programa, botando medo nos adversários. O Flamengo que se impõe pela qualidade do todo, mas de seu meio campo para frente, um time agressivo, um time ofensivo, um time que pressiona os adversários, que bota medo, e os caras ficam encolhidos. Saem menos para enfrentar o Flamengo. Percebe? Quer dizer, que tem qualidade, vai lá e faz um montão de gols e de vez em quando concede algum para o adversário. pode, num dia, ter um jogo em que ele vai encontrar dificuldade para marcar, aí, num lance de contra-golpe, o adversário vai e vê, pode, já aconteceu isso em várias oportunidades aqui no Campeonato Brasileiro. Mas a tendência, neste momento, a gente vai vendo assim, ó, Flamengo sobe aqui no ataque e, com isso, encolhe os adversários e, consequentemente, vai sofrendo menos gols. Felipe? Elton, você concorda? Acha que a defesa deixou de ser um problema? E até te pergunto no sentido de quem já venceu desconfiança, na sua opinião? Porque, tirando o Rodrigo Caio, mas que costuma se lesionar demais, todos esses contratados que estão na tela, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Léo Pereira, foram questionados por muito tempo, venceram a desconfiança ou ainda é cedo para dizer isso? Eu já respondo dizendo que é cedo, mas eu estou aqui para propor reflexão, né? Qual o time, os grandes times do futebol brasileiro que foram, assim, implacáveis no ataque e que também não sofreram na defesa? Praticamente todos, né? Pegar o Santos lá na década de 60, fazia muito gol, mas sofria muito gol também. Sim. A gente vai pegar mais recente também, você vai ter exemplos disso. Talvez o que fuja a essa regra seja aquele Palmeiras dos cento e poucos gols com o Luxemburgo em 96, mas a gente aí está falando de campeonato paulista, né? Perdeu uma Copa do Brasil, aquele time. Perdeu uma Copa do Brasil. O Cruzeiro de 2003, com também o Luxemburgo, fez mais de 100 gols no brasileiro, mas sofreu mais gols do que tinha número de jogos, né? Foram 46 jogos naquele campeonato brasileiro e o time sofreu 47 gols. Não foi a melhor defesa, mas sofreu aí mais gols do que jogos realizados. Então, o Flamengo hoje, eu acho que aí a questão da desconfiança permanece, porque o Flamengo hoje, ele é um time... E aí me permita, Felipe, usar os números, para até abalizar essa opinião, porque a gente tem que pegar a quantidade de perdas de posse de bola do Flamengo. O time do Flamengo é um time que fica muito com a bola. E as poucas vezes que perde, consegue neutralizar o adversário. Então, consequentemente, acaba sofrendo menos gols. Com exceção do jogo contra o Internacional, que teve menos a bola também, que sofreu bastante, é um jogo fora da curva. É uma equipe que tem a bola o tempo inteiro, então quando tem a bola, não sofre. E são jogadores que gostam de estar com a bola. Do William Arão até o Gabriel, são jogadores que buscam essa intensidade, mas sempre buscando ali também se encontrarem em campo para ter a bola o tempo inteiro. Então, quando você tem mais a bola, normalmente você sofre menos. E isso facilita muito o trabalho da defesa. A gente precisa entender se o Flamengo vai continuar mantendo essa intensidade. E acho que há possibilidade, o Andrés Pereira chegando também é um jogador que tem essa característica. Tem aí o Kennedy, que é um jogador também que funciona muito bem do meio para frente. O Flamengo consegue sofrer pouco justamente porque tem a bola o tempo inteiro. E aí acaba fazendo muito gol, consequentemente acaba sofrendo menos.